Coletiva de imprensa com o técnico Leston Júnior, professor faz uma rápida análise sobre a última vitória e já emendando sobre essa semana de trabalho. Bom, foi uma vitória importante contra a patrocinência, um jogo que nós sabíamos que era fundamental para que a gente pudesse ter possibilidade de iniciar essa semana dependendo somente das nossas forças e um jogo muito complicado em função da condição do gramado que nós iríamos jogar, mas a equipe se comportou bem, nós demos poucas oportunidades à patrocinência e fomos muito assertivos na nossa melhor chance. Claro que depois nós tivemos possibilidade de fazer um segundo gol em duas, três jogadas de contra-ataque mas o importante era vencer para que a gente se colocasse nessa condição de ter uma semana como nós fizemos uma semana de uma preparação onde você podia pensar tão somente nas suas ações naquilo que diz respeito às suas atitudes para que a gente pudesse chegar na condição de estar preparado para o jogo de amanhã, dependendo somente das nossas forças para conseguir avançar a próxima fase da competição. Falando agora sobre esse já mata-mata contra o Maringá, qual que é a expectativa para essa decisão? Bom, expectativa de um jogo difícil porque nós vamos enfrentar uma das melhores equipes da competição. O Maringá não só pelo investimento, mas pela longevidade do trabalho, uma equipe que está com o mesmo treinador há quase quatro temporadas, com uma filosofia de clube muito bem estabelecida e obviamente que também com o investimento dentre as maiores da competição. Então isso por si só já demonstra o grau de dificuldade que nós enfrentaremos no jogo, mas a gente procurou fazer uma semana nessa proporção, assim, a nível de preparação, de mentalização para que a gente consiga neutralizar tudo aquilo de bom que tem a equipe do Maringá mas que a gente também consiga impor o nosso jogo, consiga ser uma equipe agressiva sobre os nossos domínios coisa que vem acontecendo nos últimos jogos aqui em Santo André tomara que a gente tenha a felicidade e a competência de reproduzir aquilo que a gente fez nos últimos jogos aqui para que a gente tenha possibilidades de vencer o jogo e consequentemente de passar a próxima fase da competição. Durante a semana, o treinador adversário disse em coletiva que poderia poupar alguns jogadores você acha que essa tal atitude pode influenciar na estratégia para o jogo? Nós não podemos nos ater a isso, a gente não pode se apegar a isso porque, como eu disse anteriormente é uma equipe muito qualificada, uma equipe que tem um investimento muito alto e que tem uma longevidade de trabalho então é um elenco muito forte, o Maringá não repetiu sequer uma vez a escalação nas 13 partidas que fez em todos os jogos eles modificaram essa equipe e isso demonstra o poderio do seu elenco então, indiferente daqueles que estiverem em campo, nós vamos enfrentar uma equipe com um poder muito forte e a gente vai ter que ter uma condição de superar isso, fazendo um jogo no mais alto nível que nós pudermos para que a gente tenha ainda mais possibilidades de vencê-los. Como gerenciar essa pressão em cima dos jogadores e essa alta expectativa do clube para esse jogo decisivo? É, acho que a melhor maneira é primeiro não encarar como pressão eu sempre digo que no futebol você está pressionado quando você está brigando embaixo na tabela e aí você acaba ficando muito pressionado quando você está brigando por algo bom não existe pressão, existe expectativa e é um momento bom do futebol, a gente sempre trabalha e desde a primeira rodada eu venho falando com os atletas que nós tínhamos que trabalhar para chegar na última rodada em condição favorável de brigar pela classificação e isso aconteceu. Então o que nós temos é uma expectativa muito grande e tomara que a gente consiga transformar essa expectativa em efetividade e que consigamos aí fazer um grande jogo e conquistarmos uma grande vitória. Quais são os setores do campo onde a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado ou melhorar para esse jogo aí contra o Maringá? Eu acredito que de uma forma geral, a gente precisa ser equilibrado é um jogo que nós precisamos vencer para não depender de outros resultados então a gente tem que ser agressivo desde o primeiro minuto mas sem ser vulnerável. Então a gente precisa ser equilibrado para que a gente consiga gerar ação ofensiva sem dar ao Maringá uma possibilidade de nos colocar em condição de dificuldade em contra-ataques. Então é ter muito equilíbrio, entender que o jogo terá 100 minutos e nós temos 100 minutos para construir uma vitória não ser afoito, não ser ansioso em demasia para que a gente consiga estrategicamente fazer um jogo equilibrado que nos dê possibilidade de vencer. Para finalizar, Alaston, fala um pouquinho também sobre o papel importante que a torcida terá nesse jogo de apoio e incentivo para que a gente possa aí conquistar a vitória e a classificação. Eu já disse em outras oportunidades, o torcedor é a razão de ser do clube de futebol e o jogador de futebol ele se sente muito mais forte com a presença e principalmente com o apoio do torcedor. E é importante, não estou aqui para ensinar o torcedor a torcer mas é importante o torcedor entender que apoiar principalmente no momento de maior dificuldade do jogo é a melhor saída para que a equipe se torne ainda mais forte e aumente a possibilidade de conquistar essa vitória e consequentemente a classificação. O torcedor pode ter um papel definitivo no que diz respeito ao jogo no sentido de gerar confiança para a equipe para que essa equipe se torne ainda mais forte em busca desse objetivo.